Lá no sertão É um bicho que é boa que nem avião E é um pássaro malvado Tem o vico volteado Feito gavião Cacará Cacará é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os porrego no vinho não pode andar Eles pegam um bicho e até matar Cacará Pega, mata e come Cacará Não vai morrer de fome Cacará Mais coragem do que o homem Cacará Pega, mata e come Cacará Cacará Quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará Come até cobra queimada Quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cacará mesmo assim não passa fome Os porrego que morre na baixada Cacará Pega, mata e come Cacará Não vai morrer de fome Cacará Mais coragem do que o homem Cacará Pega, mata e come Cacará 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 é malvado, é valentão É a águia de lá do meu cincão Os porrego novo e não pode andar Ele pega, não vive até matar Cacará Pega, mata e come Cacará Não vai morrer de fome Cacará Mais coragem do que o homem Cacará Pega, mata e come Cacará Cacará Quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cacará Mesmo assim não passa fome Os porrego que morre na baixada Cacará Pega, mata e come Cacará Não vai morrer de fome Cacará Mais coragem do que o homem Cacará Pega, mata e come Cacará 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 Pega